Bora falar com o Iago Almeida ao vivo aqui na redação do Terra do Manu, porque criminosos tentaram, mas não conseguiram. Frustrados eles foram embora, mas a polícia caça eles por aí. Ó, você viu? Ficou quase um da tena, hein? Eita! Ô Iago, chega pra gente contando uma tentativa de assalto, então há um banco aqui da nossa região. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que acompanham o Bando News. Realmente a polícia está à procura de dois criminosos que tentaram arrombar caixas eletrônicos, assaltar uma agência bancária do Itaú, lá na cidade de Extrema. Este caso aconteceu na manhã desta terça-feira. De acordo com a polícia, o centro de operações da empresa de segurança lá do banco, com sede em Belo Horizonte, entrou em contato, avisando que havia uma movimentação suspeita lá na agência. Com isso, os policiais foram até o local, mas antes mesmo disso, o pessoal mesmo da agência lá de segurança acionou a fumaça dentro da agência do Itaú, e com isso os criminosos conseguiram fugir. Eles perceberam a fumaça e fugiram. A polícia chegava no momento em que os criminosos saíam da agência. Com isso, a polícia, então, foi até as câmeras de monitoramento da cidade de Extrema, também da rodovia Fernão Dias, e percebeu que os criminosos fugiram sentido o estado de São Paulo. Então, a polícia de Minas avisou os policiais de São Paulo que fez um cerco bloqueio tanto na Fernão Dias quanto na rodovia Dom Pedro I. Entretanto, os criminosos abandonaram o carro utilizado nessa tentativa de assalto lá na cidade de Atibaia, em São Paulo, e continuaram a fuga a pé por meio de uma mata. Eles usaram uma passarela para passar de um lado ao outro da rodovia e fugiram pela mata. Foi ali a última vez que eles foram vistos. A gerência do banco informou que apenas o envelope com R$ 250 foi levado pelos criminosos. Eles utilizaram a técnica chamada de pescador para retirar este envelope do caixa eletrônico, mas não deu tempo de levar mais nada. A polícia ainda está à procura destes criminosos, está fazendo buscas na região de Atibaia, e qualquer informação nova nós vamos anunciar aqui no Mando News.